É fundamental a proximidade que o negócio de planificação tem com o consumidor final. São mais de 40 milhões de pessoas que frequentam diariamente as empresas de planificação no Brasil, nos quase 70 mil pontos de venda. O que nós entendemos? Estar atento em fazer mudanças rápidas, sugerindo novos produtos, ajustando o cardápio, oferecendo serviços mais personalizados, mas com preços competitivos. O consumidor não está disposto a pagar aquilo que ele entende que não é justo pelo produto ou serviço. E isso volta à questão da eficiência. É fundamental buscar eficiência para ter um preço competitivo com rentabilidade. Mas se a empresa não ofertar produtos e soluções de acordo com as necessidades do consumidor, ela perde espaço para outros produtos e outros canais de venda. Legenda Adriana Zanotto